Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse sétimo dia da nossa novena das rosas, nós queremos olhar para Santa Teresinha como a rosa do ardor missionário. A igreja é nossa escola no seguimento de Jesus. Nela aprendemos a segui-lo. Juntos, como igreja, nós queremos crescer na escuta da palavra e no serviço por amor. Que todas as rosas das lições de amor de Santa Teresinha sejam cultivadas por nossas comunidades cristãs. O nosso buquê de rosas será mais bonito na medida da nossa entrega ao serviço comunitário. Santa Teresinha é a grande padroeira de todos os missionários. Juntamente com São Francisco de Assis. O Papa Pio XI, ele deu o título à Santa Teresinha de padroeira das missões no ano de 1927. Ela foi monja e ela nunca saiu do convento. Porém, com as suas orações e com seus conselhos, acompanhou vários missionários que pregavam o evangelho aos povos mais distantes. Não podendo ser missionária pela ação, ela foi missionária pela oração. Hoje, são muitos os missionários que vão às missões confiados na intercessão de Santa Teresinha. Tudo isso por causa do ardor missionário do seu coração. Dizia Santa Teresinha, Gostaria de correr à terra, propagar teu nome, Jesus, e fincar tua cruz gloriosa em solo distante. Ó meu amor, uma só missão não seria o suficiente. Gostaria de pregar pelas cinco partes do mundo, até nas ilhas mais distantes. Queria ser missionária, não só durante alguns anos, e sim ser missionária desde a criação do mundo até o final dos tempos. Santa Teresinha, ela amava de verdade a Deus. Vivia mergulhada nesta certeza. Daí, como consequência, o seu ardor missionário. Os homens precisam descobrir que Deus é amor. A melhor forma de testemunhar o amor é amando. Teresinha realiza sua missão. Ela, cumprindo sua promessa, nos manda uma chuva de rosas. Por isso, hoje, Santa Teresinha nos oferece mais uma rosa. A rosa do ardor missionário. Rezemos a nossa novena das rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecesses a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. No momento de silêncio, faça o seu pedido. Se for conforme a vossa vontade Santíssima e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. E agora, nós rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, lembrando os vinte e quatro anos de vida de Nossa Santinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por nós Receba agora a bênção por intercessão da Santinha das Rosas O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Por intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Legenda por Sônia Ruberti